Abertura Educação à distância, mudando realidades. Olá, aluno, olá, aluna. Seja bem-vindo, bem-vinda à última aula da disciplina Teorias Educacionais do curso de Pedagogia e AD do IFRO Campus Porto Velho, Zona Norte. Eu sou a professora Andréia dos Santos Oliveira, professora da disciplina Teorias Educacionais e agora eu farei minha audiodescrição para vocês. Eu sou uma mulher branca, de cabelos encaracolados, na altura do ombro. Estou usando um blazer marrom, uma blusa azul, uma calça preta. Atrás de mim há uma parede branca. Do meu lado esquerdo, também há uma parede branca escrito EAD, mudando realidades, em verde. O sinal que me identifica na comunidade surda é este. Bem, nessa disciplina Teorias Educacionais, nós estamos estudando as tendências pedagógicas. E para iniciar a aula de hoje, eu quero apresentar para vocês um poema da professora Letícia Gomes, que também é professora do Instituto Federal de Rondônia, do Campus Calama, para que vocês possam refletir sobre este poema a partir daquilo que vocês têm estudado nessa disciplina. O título do poema é 2 e o poema começa assim. E siga as linhas pontilhadas. O menino desce do sonho e derrete, repete mecanicamente letras sem graça no papel. Nuvem, trem e sonho só na hora do recreio. Esta lição ele aprendera. E eu acredito que com este poema, com essa criança que aprendeu, infelizmente, que sonhar, que usa a imaginação apenas na hora do recreio, tem muita relação com as tendências liberais que a gente estudou. Com a tendência tradicional, com aquela pedagogia tradicional, que o aluno é um ser passivo, que o aluno é considerado uma folha de papel em branco e acredito que não é este aluno que nós queremos. Nós queremos um aluno ativo, um aluno que pense, um aluno que possa usar a imaginação dentro da sala de aula. Não é mesmo? E para encerrar a disciplina, nesta última unidade, nós vamos falar sobre algumas tendências muito importantes. São elas, o construtivismo, a teoria da aprendizagem significativa de Ausbaum e a pedagogia proposta por Frenet. Bem, qual é o objetivo da nossa aula de hoje? Eu espero que ao final você possa compreender o conceito de construtivismo, também o conceito da teoria da aprendizagem significativa e da pedagogia de Frenet e suas influências no processo educacional. Então vamos lá? Vamos iniciar pelo construtivismo. O que foi o construtivismo? O que penso que defende o construtivismo? Bem, para o construtivismo, o conhecimento é resultado da construção pessoal do aluno. É bom dizer que o construtivismo é uma corrente de pensamento que foi desenvolvida no início do século XX e foi inspirada nas obras do biólogo suíço Jean Piaget. Então os pressupostos do construtivismo têm relação com o Jean Piaget. E o Piaget, ele dedicou seus estudos para a compreensão de como ocorre a aquisição do conhecimento e do desenvolvimento, ou seja, como nós seres humanos aprendemos, como nós nos desenvolvemos. E aí, a partir das relações com o meio, ou seja, como nós aprendemos, como nós nos desenvolvemos, a partir do meio social no qual nós estamos inseridos. E para o Piaget, o ser humano está em processo de construção. Nós estamos construindo o conhecimento a todo momento. O construtivismo, ele é o oposto, né, do ensino tradicional, por quê? Porque o aluno, ele está no centro dos processos de ensino. E também, o construtivismo, ele vai levar em consideração os conhecimentos prévios dos alunos, ou seja, aquele conhecimento que o aluno, que a criança, que o adolescente, que o adulto, leva para a sala de aula. Segundo o Piaget, esses conhecimentos prévios são essenciais. É bom destacar que as pesquisas do Piaget aconteceram por meio de observações, tá? Ele observava como as crianças construíam os seus conhecimentos. E a partir disso, ele formulou a sua teoria. Então, para o Piaget, são quatro os fatores que são levados em consideração no processo de desenvolvimento cognitivo da criança. O primeiro é o fator biológico. Piaget não desconsidera o fator biológico. Este fator biológico está relacionado ao crescimento orgânico e a maturação do sistema nervoso. Então, o Piaget defendia, né, que o sistema nervoso precisava, né, ter esse processo de maturação. O segundo é o fator de experiência de exercício, né, e este fator é obtido na ação da criança sobre o objeto. O Piaget e o construtivismo defendia que o conhecimento se dá de forma construtiva e na manipulação. A criança manipula o objeto e ela vai conhecendo o objeto e a partir dessa relação da criança com o objeto, ela vai construindo o seu conhecimento. Terceiro é o fator de interações sociais. Que fator é este? É um fator que se desenvolve por meio da linguagem e da educação. Então, a gente vê aqui também, assim como na teoria histórico-cultural, que nós já falamos sobre ela em unidades anteriores, o construtivismo, o Piaget, leva em consideração também a importância das trocas, das relações estabelecidas com os outros seres. Mas também leva em consideração a importância da manipulação da criança sobre o objeto. E, por fim, o fator de equilibração das ações. O que é isso? É um fator que está relacionado à questão da adaptação ao meio ou às situações. Nós vamos falar dessa equilibração mais adiante. Então, para o construtivismo, para o Piaget, como se dá o avanço do estado de desconhecimento para o desconhecimento? Porque o que é aprender? Aprender é nos apropriarmos de algo, de algum conceito. E para este processo de apropriação, que nós não conhecíamos, desconhecíamos e passamos a conhecer, segundo o construtivismo, segundo o Piaget, se dá pelo processo de assimilação mais acomodação. Veja bem. E essa assimilação mais acomodação resulta o quê? Na equilibração majorante. O que é assimilação? Ela é responsável por levar até os esquemas cognitivos as novas informações extraídas do objeto que se está conhecendo. Por quê? Porque o construtivismo defende que o conhecimento se dá no processo da criança agindo sobre o objeto. Então, eu pego aqui um novo objeto que eu não conheço, eu desconheço, por exemplo, este mouse. E aí eu vou manipulando este objeto, e eu vou fazendo o quê? Eu vou extraindo novas informações. E a partir disso eu vou construindo o meu conhecimento. E aí entra a acomodação. Quer dizer, essas novas informações que eu construí na minha relação com o objeto, a partir dessa manipulação, essas novas informações são reorganizadas na estrutura mental para a incorporação de novos conhecimentos. Porque essas novas informações vão se encontrar com os conhecimentos que eu também já tinha. E aí vai haver essa reorganização. Então, a assimilação, ela permite a elaboração de novos esquemas, que é a construção de inteligência, e também são os processos que nos permitem conhecer e compreender o mundo. Então, da assimilação e da acomodação é que resulta a equilibração majorante. Ou seja, quando eu desconheço, eu estou num processo de desequilíbrio. Conforme eu vou conhecendo aquele objeto, a partir dessas manipulações, eu vou construindo novos conhecimentos. Aí é o quê? Passo de um estado de desequilíbrio para um estado de equilíbrio. E aí, neste momento, o conhecimento, ele foi construído. Então, olha só. Aqui uma situação de Bessa falando sobre esse processo de equilibração que eu estava apresentando para vocês. O processo de equilibração majorante compreende as seguintes etapas constitutivas do ato de aprender. Primeiro, desequilíbrio, como eu disse, quando a gente desconhece o objeto, o conceito, a gente está em desequilíbrio. Depois, assimilação, a gente vai assimilando, vai conhecendo aquele objeto, as informações vão sendo acomodadas, e aí vem o equilíbrio. Então, a equilibração majorante pode ser definida como o processo pelo qual o sujeito passa de um estágio de menor conhecimento a um estágio de maior conhecimento, indo do desequilíbrio ao equilíbrio por meio de assimilações e acomodações constantes. É por isso que, para o construtivismo, é tão importante a manipulação. É por isso que, para o construtivismo, a sala de aula não pode ser aquela sala com as crianças sentadas, ouvindo o professor narrador, dissertador, tão criticado pelo Paulo Freire. As crianças, elas estão construindo o conhecimento, para isso elas estão em movimento, agindo sobre os objetos. Bem, então, né, como o conhecimento era compreendido pelo Piaget? O conhecimento para o Piaget era resultado da interação indissociável, irredutível e complementar entre sujeito e objeto. Ou seja, a construção do conhecimento se dá deste processo de interação. entre a criança e o objeto. Aprendemos, a partir da ação do sujeito sobre os objetos, em que o sujeito é sempre aquele que vai em busca de conhecimento. O objeto é sempre aquilo que se deseja conhecer. E a ação exercida pelo sujeito sobre o objeto é sempre uma interação. E, então, né, se a sala de aula construtivista é tão diferente, né, de uma sala de aula tradicional, como deve ser, qual seria o papel deste professor construtivista? Ele tem, sim, que dominar o conteúdo, mas não mais para narrar, para dissertar, como acontece no ensino tradicional. O professor domina o conteúdo, né, para dialogar com o aluno, para interrogar, para formular hipóteses. Nesses casos, o conhecimento não é importante para induzir respostas, mas para, e sim, elaborar questionamentos, situações, problemas que desencadeiam ações nas crianças. Quando as crianças se veem curiosas, né, com perguntas a serem respondidas, elas se sentem motivadas para irem em busca de resposta, né, como utilizar este objeto, né, como é este conceito. E a organização, né, de uma sala de aula construtivista seria como, né? Uma aula construtivista pede ruído e manipulação, que nem sempre é jeitoso. Daqueles que, diante de uma pergunta, não estão satisfeitos com o nível de suas respostas. Pede a sujeira e o experimentalismo de uma cozinha. Eu acho que uma sala de aula construtivista, ela é muito próxima daquela sala de aula do conto da Fanny Abramovic, que eu apresentei para vocês lá no início da disciplina, né? Uma sala de aula que tinha barulho, mas aquele barulho gostoso de crianças manipulando, descobrindo, perguntando, e não crianças passivas, sentadas, enfileiradas. E isso não tem relação com a sala de aula construtivista. Bem, agora que eu apresentei para vocês o construtivismo, nós vamos falar um pouquinho sobre a teoria da aprendizagem significativa formulada por Ausbell. O que é isso? Então, essa teoria, ela foi formulada pelo psicólogo educacional David Ausbell. E ela prioriza a aprendizagem cognitiva, né? Então, o que seria a aprendizagem significativa? A aprendizagem significativa é um processo por meio do qual uma nova informação relaciona-se com um aspecto especificamente relevante da estrutura de um conhecimento do indivíduo. Ou seja, esse processo envolve a interação da nova informação com uma estrutura de conhecimento específica, ao qual Ausbell define como conceito subsunçor. Essa palavra subsunçor é muito importante para a teoria da aprendizagem significativa. Ou simplesmente, né? Subsunçor existente na estrutura cognitiva do indivíduo. Bem, aqui tem uma citação de Moreira que diz assim, o fator isolado que mais influencia a aprendizagem é aquilo que o aluno já sabe. Isso significa o quê? Que os conhecimentos prévios são imprescindíveis para a aprendizagem significativa dentro dessa perspectiva do Ausbell. Então, o professor vai levar em consideração aquilo que o aluno já conhece, os conceitos que este aluno já formulou ao longo da sua trajetória. Novas ideias e informações podem ser aprendidas e retidas na medida em que conceitos relevantes e inclusivos estejam adequadamente claros e disponíveis na estrutura cognitiva do indivíduo, funcionando dessa forma como ponto de ancoragem às novas ideias e conceitos. Então, a aprendizagem significativa, ela vai ser, os conhecimentos prévios servirão como ponto de ancoragem, ou seja, os novos conhecimentos, as novas informações, elas vão ter como ponto de apoio aqueles conhecimentos prévios. E aí, apenas quando isso ocorre, é que a aprendizagem pode ser significativa. Então, quais seriam as condições, as condições para que ocorra a aprendizagem significativa em sala de aula? Uma dessas condições é usar os organizadores prévios. O que são esses organizadores prévios? São materiais introdutórios apresentados antes de um material, né, a ser aprendido em si. A gente pode pensar assim, ah, hoje o professor vai trabalhar com determinado assunto. O professor pode, né, proporcionar situações para que a criança, ela tenha algum conhecimento prévio. Ela tenha, né, onde esses novos conhecimentos ali se fixarem. Então, o professor pode levar um vídeo, o professor pode levar um outro texto, o professor pode propor um debate em sala de aula, um diálogo, uma conversa, ou seja, São muitas as possibilidades do professor proporcionar que aquela criança, ela tenha, né, conhecimentos prévios sobre o assunto que ela irá estudar naquele dia ou naquela semana. Moreira diz que a principal função do organizador prévio é servir de ponte entre o que o aprendiz já sabe e o que ele deve saber, a fim de que o material possa ser aprendido de forma significativa. Ou seja, organizadores prévios são úteis para facilitar a aprendizagem na medida em que funcionam como pontes cognitivas. Ou seja, ponte por quê? Porque vai proporcionar, né, que o novo conhecimento chegue até aquele conhecimento anterior, formando assim um novo conhecimento. Então, uma outra condição para que ocorra aprendizagem significativa é que o material a ser aprendido seja relacionável ou incorporável à estrutura cognitiva do aprendiz, de maneira não arbitrária e não literal. Então, aquele conhecimento tem que ter relação com o conhecimento anterior, com o conhecimento que já foi construído. E é importante dizer que esse conhecimento, ele tem que de fato ter sido, né, construído, ter sido aprendido. Uma outra condição é que o aprendiz manifeste uma disposição para relacionar de uma maneira substantiva e não arbitrária o novo material, potencialmente significativa à sua estrutura cognitiva. Aprendizagem significativa, portanto, ela vai ocorrer pelo processo de assimilação. O que seria essa assimilação? Para Moreira, a assimilação é um processo que ocorre quando um conceito ou proposição A, potencialmente significativo, é assimilado sob uma nova ideia ou conceito mais inclusivo já existente na estrutura cognitiva. como exemplo, extensão, elaboração ou qualificação do mesmo. Então, nós temos aqui, né, para ilustrar, para exemplificar melhor, o A, que seria a nova informação potencialmente significativa, quer dizer, é o conhecimento novo que o professor preparou ali para aquele dia, para aquela semana. e nós temos também aqui, né, esse, né, esse A, que é a nova informação, ela é relacionada, né, e assimilada por o quê? Por um conceito subsunçor existente na estrutura cognitiva. Ou seja, essa nova informação é incorporada a uma informação já existente, a um conhecimento que já foi construído por aquele aluno. E aí, vai nessa, nesse processo de interação entre o conhecimento prévio e o novo conhecimento, nós vamos ter o quê? Um produto interacional, um subsunçor modificado. Por quê? Porque nesse processo de interação, aquele conhecimento prévio, que é o conhecimento que o aluno tinha antes, ele vai se modificar, ele vai ser transformado a partir desses novos conhecimentos. Segundo, a teoria proposta por Alzebel, é assim que ocorre o aprendizado. Nessa perspectiva, qual seria a função, o papel do professor, né? Então, o professor, ele teria que determinar a estrutura conceitual e proposicional da matéria, que significa determinar os conceitos que serão utilizados, bem como a forma de apresentação, ou seja, o que eu vou trabalhar essa semana com os meus alunos? Qual o conteúdo? Ah, eu vou trabalhar com escrita, escrita de textos narrativos, por exemplo, né? Então, o que meus alunos já sabem sobre escrita de textos narrativos? Ou quais situações eu poderia proporcionar para que esse aluno construa um conhecimento prévio para aquilo, né, que eu vou trabalhar com ele posteriormente? Identificar os elementos subsunsores, ou seja, o que os alunos já sabem sobre este conteúdo, que são os conceitos, os conhecimentos já formulados e adquiridos. E aí, há várias formas para fazer isso, por meio de um diálogo, né? O professor pode ir conversando com os alunos, sei lá, o professor pode propor uma brincadeira. São várias as formas, os professores são muito criativos. O importante é identificar quais são esses conhecimentos que o aluno já possui. Quais os conhecimentos serão necessários para aprender significativamente o conteúdo que será trabalhado naquele dia ou naquela semana. Também é função do professor diagnosticar o que os alunos já sabem, mapeando entre os subsunsores, aqueles que encontram-se disponíveis na estrutura cognitiva do aluno. E ensinar, utilizando recursos e princípios que levem os alunos de uma aprendizagem conceitual a uma aprendizagem significativa. Por quê? O importante aqui não é aprender o conceito, saber o que significa isso. É que essa aprendizagem de fato seja significativa. Porque acreditamos que a aprendizagem significativa, ela forma um sujeito crítico, né? Que esse sujeito crítico pode transformar a realidade na qual ele está inserido, se assim for a sua vontade. O que pode ser feito com o auxílio dado pelo professor para a compreensão da matéria. Então, essa aqui seria a função do professor para a teoria da aprendizagem significativa. Bem, e para finalizarmos mesmo a nossa disciplina, a nossa última unidade, a gente também vai abordar um importante professor, que foi o Frenet. As ideias do Frenet ficaram conhecidas como a pedagogia de Frenet. Então, vamos começar conhecendo um pouquinho o Frenet. O Frenet, ele nasceu na França, né? Ele foi o educador francês, que nasceu em 1896, e ele almejava criar um sistema democrático de educação. Então, a gente já percebe aqui que quando o Frenet deseja criar um sistema democrático de educação é porque ele vai contra o ensino tradicional, não é? Então, nesse sistema democrático, segundo o Frenet, seria livre de contradições sociais. Porque o Frenet considerava a escola tradicional uma escola fechada, contrária à descoberta. E de fato era. Você já estudava lá na primeira unidade o ensino tradicional. No ensino tradicional, o aluno não pergunta, o aluno não dialoga, não questiona o professor, os conceitos que estão ali sendo trabalhados. Por quê? Porque o professor é a autoridade máxima e aquilo que o professor está dizendo é visto no ensino tradicional como algo inquestionável. Por isso que o Frenet, ele era contra o ensino tradicional. Por quê? Porque não permitia a descoberta, nem o interesse, nem o prazer da criança. Portanto, sendo contra o ensino tradicional, o que ele queria? Ele queria propor uma educação que pudesse desenvolver uma escola popular. Por seus ideais, ele criou na França o movimento chamado de escola, de escola moderna. Então, aqui trago uma citação de Bessa que diz assim, ó. Ao observar a inabilidade da educação tradicional para lidar com as questões educacionais, E aqui no Brasil, Frenet também tem influenciado muitos professores. Então, eu sugiro aí que vocês busquem muitos outros textos para vocês se apropriarem melhor da pedagogia do Frenet. Então, para a gente entender melhor a proposta do Frenet, a gente tem que compreender como ele via o homem e a educação. Então, ele percebe o homem como sujeito histórico, muito parecido com a teoria histórico-cultural. Lembra que vocês, em unidades anteriores, estudaram a teoria histórico-cultural, Que é aquela que compreende o homem como sujeito histórico, cultural, formado pelas relações sociais. Frenet também compreendia o homem dessa forma. Marcado pelos acontecimentos de seu tempo, ou seja, o tempo, o meio no qual o homem está inserido, Vai influenciar na sua formação, na sua constituição. Do mesmo modo, o Frenet considera a educação um processo dialético, A partir do qual o homem se constrói na relação com seus pares ou seus iguais. É por isso que o diálogo, a conversa, sempre esteve muito presente nas práticas que o Frenet construiu, Porque ele acreditava na importância do outro na constituição do sujeito. Então, o Frenet, ele foi crítico de um trabalho alienado, defensor de uma educação crítica, Capaz de conduzir o homem no caminho oposto do trabalho alienado e fragmentado. Bem, o Frenet, ele defendia a livre expressão, ou seja, toda a forma de comunicação na sala de aula. E a livre expressão era um princípio pedagógico, ou seja, dizia que a educação deveria permitir Que cada sujeito social pudesse expressar seus sentimentos, acolhendo ao mesmo tempo os sentimentos dos outros seres sociais, Reforçando ainda mais a ideia de uma pedagogia solidária e cooperativa. Então, a sala de aula, nessa proposta do Frenet, é uma sala de aula de cooperação, Os alunos, eles são solidários uns aos outros, eles participam, eles dialogam, né? Por quê? Porque ele acreditava muito no processo de ensino e aprendizagem a partir dessa colaboração. E os conceitos norteadores do trabalho de Frenet eram A confiança, para aprender as crianças tem que confiar no professor e confiar nos seus colegas, O respeito mútuo, a cooperação, todos cooperando, a coletividade, a solidariedade, a autonomia e o trabalho. São aí pressupostos importantes para a pedagogia do Frenet. E por isso, o Frenet criou o método natural. Então, Bessa diz assim, Ao iniciar seus trabalhos com as crianças operárias, Porque é importante frisar que o Frenet era professor de crianças operárias, Filhas de trabalhadores, né? Então, ao iniciar os trabalhos com essas crianças operárias, Frenet observou que aquelas que eram vistas como ativas, Felizes ou mesmo agitadas fora da escola, Quando estavam dentro da sala de aula, comportavam-se de maneira apática, Demonstrando total desinteresse pelo processo educativo. Então, aquilo chamou a atenção do Frenet. Como que crianças que fora da escola são felizes, brincam, questionam, perguntam, Quando estão na sala de aula, são apáticas, São crianças tristes, são crianças que não interrogam. Então, aquilo começou, este processo de observar, Começou, né? A partir dessas observações, a incomodar o Frenet. Foram essas observações que levaram o Frenet a desenvolver uma teoria pedagógica Preocupada em ligar a escola e a vida cotidiana Por meio do contato, experimentação da natureza E do contato com o meio social e cultural dos alunos. Por isso o método natural, Porque esse contato com a natureza estava muito presente Na pedagogia que o Frenet desenvolveu. E também relacionar, né? A vida na escola com a vida fora da escola. Era o que ele pretendia. O Frenet, ele foi contrário aos manuais. Qualquer manual. Por quê? Porque as nossas crianças são únicas. Então, não dá pra gente pegar um manual que foi pensado pra outra criança, De outro lugar, com outras realidades, E aplicar ao meu grupo de crianças. Então, ele era contra os manuais, Aos livros didáticos. Então, por ser contra esses grandes manuais de instrução, Ele mesmo desenvolveu atividades naturais. Algumas dessas atividades desenvolvidas foram O livro da vida. No livro da vida, durante o ano, As crianças, elas podiam escrever, né? Ali naquele caderno. Naquele caderno, as crianças registravam seus sentimentos, As suas impressões, Do conteúdo trabalhado, Daquilo que acontecia na sala de aula. Também, o intercâmbio interescolar, As fichas de estudo, As aulas passeio, Que eram momentos que os alunos tinham contato com a natureza. E ali, observando a natureza, Eles descobriam muitas coisas, Construíam conhecimento. Também o texto livre. Nesse texto livre, né? O aluno, ele escrevia, né? Ele não era obrigado a escrever sobre determinado tema, Como na escola tradicional, né? Porque o texto tinha um formato livre, Um gênero livre, não é? Esse texto livre, Ele é muito parecido com o livro da vida. Os alunos tinham a liberdade para escrever sobre aquilo que os motivassem. O plano de trabalho, E também a correspondência intraescolar, Que era a possibilidade das crianças trocarem cartas, Com crianças de outras escolas, Para se conhecerem. Então veja aí a importância do diálogo, Porque pela carta as crianças estão também ali dialogando, De forma escrita. E também ele coloca, Leva para a sala de aula o gênero carta, Com a sua função real, Que é se comunicar com alguém que está distante. Então essas aqui foram algumas, É, Das estratégias desenvolvidas pelo Frenet, Já que ele não gostava de utilizar os manuais, Os livros didáticos. Bem, gente, Esta foi a nossa última aula, Eu espero que a disciplina, Teorias educacionais, Tenha contribuído, Para você, Que será futuro professor, Refletir, Em como você quer desempenhar a sua prática em sala de aula? Vocês viram que há muitas formas, né? Lá no início, Apresentei as tendências liberais, As progressistas, Depois fui apresentando teoria histórico-cultural, A pedagogia do Paulo Freire, Hoje trouxe o construtivismo, A teoria da aprendizagem significativa, E, Também a proposta do Frenet, E aí você tem que ver, Qual é aquela que você mais se identifica? É claro que a gente não vai usar apenas uma, A gente acaba utilizando várias tendências, Na nossa prática pedagógica, Mas o importante é sempre você refletir, Que aluno eu quero formar? Qual o meu papel, Enquanto professor? Porque quando você pensa no seu papel, Enquanto professor, E no tipo de aluno que você quer formar, Você vai ver se você almeja Uma pedagogia liberal, Que vai apenas formar aluno, Para se adequar ao mundo capitalista, Ou se você almeja um aluno crítico, Como propõe as tendências progressistas. Espero que tenham gostado, E a gente se encontra aí numa outra disciplina. Até mais! Educação à distância, mudando realidades. Educação à distância, mudando realidades.